Agora quem fala é o terror da Maria do Rosário Ele mandou a primeira vez Que coisa mais linda Eu aqui Eu aprendi quase a voz Nessa caminhada maravilhosa Mas como todos vocês Não perdi a decência Não perdi a energia Não perdi a energia O PT O PT achou que era dono do Brasil Durante esses últimos 12 anos Fez gato e sapato do povo brasileiro Nós aqui de graça R$ 135 Nós aqui estamos na rua Para dizer O povo das nossas vidas somos nós Nós Não tem coro de São Paulo Não tem amizade com Fidel Castro Não tem nenhuma chance de que o Brasil virá aquilo que querem fazer de nós Porque como eu sempre digo Eu não quero viver em outro país Eu quero viver em outro Brasil Mais Brasil Mas Brasil Menos PT Mais Brasil Menos PT Mais Brasil Agora, agora é a responsabilidade de cada um de nós que está aqui Nós temos que ser muito responsáveis E contra quem espalhou a ódio dizer que temos a bola nessa pátria Contra quem divide a nossa sociedade dizer que nós estamos unidos Que sabemos que a solução no Brasil não é de curto prazo Porque eles levaram muito tempo para destruir o que está por aí Mas faça-se pela derrubada desse governo ilegítimo Pelo impeachment da Dilma e pelo Fora PP Fora PP, Fora PP, Fora PP